O Pixelmon é cheio de mecânica da hora, como vocês viram aí nos últimos episódios que eu fui lá pra Drowned, que foi a mecânica do Halloween. Porém, além dessa mecânica, por exemplo, também existe a mecânica, pessoal, do Pokémon encontrar algum item. Eu vou segurar pra vocês melhor. Por exemplo, se eu jogar meu Peliper aqui e escolher, pessoal, este ataquezinho aqui que fica no meu B, ó, e ficar clicando G, tem uma grande chance de encontrar algum item. Eu só tenho que ficar clicando no G até aparecer alguma coisa no chat que, por exemplo, apareceu, ó. Nothing was found, ou seja, nada foi encontrado. Só que aí eu posso trocar meu Pokémon e fazer a mesma coisa, como, por exemplo, com o meu Dragonite, ó. Até que, olha pra você ver, pessoal, ele conseguiu encontrar este itemzinho aqui. Ou seja, eu consegui uma Yashberry por causa do meu Dragonite. Ele conseguiu desenterrar isso meio que do chão. E, pessoal, isso nos traz muitas possibilidades. Porque aqui no mod, pessoal, existe uma semente que chama Mint, ou Might, como você quiser chamar. Mas o que que acontece se eu conseguir encontrar uma dessa? Ó, a gente pode plantar ela, pessoal, e conseguir trocar a nature de qualquer Pokémon. E por que que isso é bom? Porque, imagina, eu tenho um Pokémon que eu quero muito fazer, que é, pessoal, este Pokémon aqui, o Aerodactyl. Sim, eu quero muito ele. Só que, como vocês podem ver aqui, a nature dele, pessoal, tá calma. Ou seja, eu não consigo fazer esse Pokémon aqui do jeito que eu quero. Porque eu preciso da nature Jolie. E se eu conseguir a Mint, talvez eu consiga essa nature, que eu preciso pra trocar neste Pokémon. Aí vocês me perguntam. Ah, mas por que que você não capturou a Aerodactyl com a nature certa, né, que é Jolie e tudo mais? Infelizmente, pessoal, não é assim que funciona. Pra quem não sabe, o Aerodactyl tem este fóssil aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho cinco Aerodactyl aqui, por exemplo. E, pra você fazer isso, pessoal, você tem que colocar nessa máquina de fóssil aqui. Ou seja, eu não consigo pegar aquela nature que eu quero. Eu vou até deixar eles aqui fazendo, porque vai que um deles vem com a nature Jolie? Cara, aí seria um lucro, né? E com esse, então, vocês vão imaginando por que que eu quero tanto esse Mint, certo? Só que tem um porém. A semente, pessoal, é uma nature atletória. Por mais que eu precise da Jolie, pode vir outra nature qualquer na Mint. Eu não consigo saber qual vai vir. Então, é por isso que hoje eu vou tentar pegar pelo menos algumas. Pra ver se eu consigo plantar. E pra ver se vem pelo menos uma Joliezinha só que é que eu tô precisando. Não é problema, cara, que isso demora pra caramba, olha. Eu tenho que ficar clicando o G até falar que chega, pra ver se o Pokémon acha alguma coisa. Aí, olha, eu não acho nada. Por exemplo, agora, pessoal, eu fiz com todos os Pokémons e nenhum deles encontraram nada. Ou seja, agora eu vou mudar de Bioma. Porque isso é bom. Tipo assim, eu procuro primeiro na Plans, aí depois eu vou pra outro Bioma. Aí depois desse Bioma eu vou pra outro, porque aí sempre vai renovando, sabe? Eu acho que quando a gente começa a encontrar muita coisa em um Bioma só, ele vai saindo. Ou seja, vocês viram lá que eu encontrei umas duas frutas, uma, não lembro. Então, daí, porque agora eu tenho que esperar um Pokémon e conseguir encontrar mais na Plans. Mas o bom é que aqui do lado da minha casa é cheio de Bioma, ali tem floresta, aqui tem floresta também. E aqui também tem o Extreme Hills, e pra onde eu vou agora? Ó, consegui também mais uma Barrow então aqui, ó. Consegui a Yago Barrow, não sei pra que que serve isso aqui, mas, mano, vou guardar todas. E vai que um dia a gente precisa, né? Então eu fiquei procurando aqui um pouquinho, pessoal. Demorou um pouquinho, né? Vamos concordar aqui. Mas, pelo menos, pessoal, eu finalmente consegui encontrar uma Mint. Que, cara, é essa sementinha aqui. É uma sementinha simples, porém que tem um poder enorme. E pra gente plantar, pessoal, precisa de tudo normalmente, né? Que é água, terra e ará, terra. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou plantar aqui embaixo. Ah, meu zaleiro dado já até ficou pronto já, ó, nice. Mas eu vou até plantar aqui embaixo, pessoal, pra não ter perigo de ninguém me roubar. Eu não sei, né, se eu tenho Bonnie Mill. Deixa eu ver aqui. Não, não tenho. Porque eu, de verdade, não sei se Bonnie Mill acelera esse processo de crescimento aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Nether, né, pra ver se a gente consegue pegar um pouquinho de osso. Bom, eu acho que 5 já tá bom já. E agora a gente já pode fazer, então, o nosso teste já, pra ver se isso aqui realmente ajuda a crescer ou não. Olha, pessoal, aí funciona mesmo, ó, nice. E, ó, agora então que já cresceu, é só a gente colher, mas, bom, veio uma Mint mesmo e veio uma Mint Hashed. Ou seja, caso um dia eu precise de um Pokémon Hashed que não tenha a nature certa, eu consigo ela, pessoal. Só que não é isso aqui que eu quero, cara. Eu não quero essa nature, eu queria a nature Jolie. Então, parece que minha saboração vai ser ou procurar mais Mint ou um desses aqui tenha aparecido Jolie. Ó, já deixa eu vir aqui pegar todos eles. E, pessoal, ó, vamos ver. O primeiro veio o Quirkley, o segundo veio o Dossley e o terceiro veio o Hard. É, nenhum veio o Jolie. Eu ainda tenho mais dois aqui, então eu vou deixar eles fazendo e vou procurar mais Mint. Parece que apareceu um negócio diferente aqui no spawn, o que que é isso? Será que alguém tá morando lá no spawn, cara? Será que alguém é maluco? Não, cara, ó, reator de lendários. Ué, o que é isso aqui? Ó, tem um professorzinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, pessoal, aqui tá falando, então, esse professor aqui, eu vou resumir da mente. Ele falou que ele tá querendo liberar os lendários, só que pra isso a gente vai ter que derrotar a boss, capturar a Shine e o Pokémon raro também. Ou seja, assim parece que a barrinha do reator aqui vai subir e vai liberar o lendário aqui no servidor, mano. Caraca, isso é legal, hein? E falando em lendários, pessoal, qual o set que deve ser o lendário que eu vou capturar? Eu já tenho, né, um pokémon com um lendário que eu gostaria bastante de capturar, porém eu quero saber de vocês. Lembrando, falem pokémons o que vocês acham que combinam comigo e pokémons que eu gosto. Até porque, pessoal, o lendário aqui na série vai ser a mesma coisa que os iniciais. Ou seja, você vai poder ter um pokémon lendário no time e ninguém mais vai poder utilizar o mesmo lendário que você. Então vamos dizer que eu pego o Ryquaza, por exemplo. Ninguém mais vai poder usar ele no time, entendeu? Só eu. Então eu quero que vocês comentem qual seria da hora pra gente. Eu já tenho uma opção bem da hora que eu quero contar pra vocês depois. Mas vamos ver se alguém vai adivinhar também. Ah, eu tô dando um coraçãozinho em vários comentários. Não parece que você queria receber um coraçãozinho meu? É só comentar. Mas agora então, né, vamos de volta aqui pra nossa batalha, que é a gente procurar alguns mintes pra ver se a gente consegue algum Jolie. Pô, pessoal, acabou que eu fiquei bastante sempre procurando e eu só consegui duas mintes. Ou seja, a gente vai ter só mais duas naturas. Então vamos ver o que vai vir aqui, ó. Já vou usar isso daqui. E agora então é só a gente quebrar. Vem uma azul e uma rosa. E nelas, pessoal, veio o Bold e veio o Carrier. Ou seja, nenhuma das que eu precisava. Cara, de verdade, mano. Eu vou ver se alguém depois que eu não serviu tem a Jolie. Porém, tem uma chance ainda, pessoal. Porque eu ainda fiz mais dois Aerial Dax. Ou seja, é só eu pegar os dois aqui. E agora a gente tem que ver se deram certinho. Olha, deixa eu trazer eles pra cá primeiramente, né? Pra não ficar confuso se é essa minha box aqui. E, ó, o primeiro então veio o Lex. E o segundo veio o Neve. Caraca, mano. Será que é tão difícil aparecer um Jolie, né? Não é possível, pessoal. Mas ok, cara, acontece. Mas, mano, o bom da gente ter essas mintes aqui, pessoal. Porque isso aqui é como se fosse um hackezinho, né, mano? Tipo, imagina. A gente tem um Pokémon já com a Naturi toda errada. Só que a gente consegue transformar a Naturi dele. Ou seja, por mais que a gente não tenha a Jolie que a gente quer, a gente tenha outras que talvez a gente precisaria ir no futuro. Então, cara, tá ótimo. Não vamos reclamar, não. Só que agora eu vou precisar fazer uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo. Vocês sabem, né, que esse time aqui que eu tô utilizando agora é meu time de chuva. Ou seja, não é o time principal. Já que o nosso time principal está aqui, pessoal, ó. Esses cinco Pokémons aqui são o nosso time principal por enquanto. Eu sei, falta um. Mas eu ainda não peguei. Eu vou ainda ter que ser decidido qual vai ser. Só que, pessoal, entra um porém neste Pokémonzinho aqui que é a nossa Ivaio. A Ivaio, pra quem não sabe, é o nosso Pokémon do nosso time. Ela é muito forte. Ela é muito tanque. Só que tem um porém. Ela tá com os ataques errados. O único ataque certo, pessoal, que tá aqui nela é o Ice Shard. Que não é o melhor. Porque, na verdade, o que eu mais preciso aqui, dentro de qualquer um desses aqui, é o Icicle Cache. E se a gente for ver aqui, pessoal, ele só aprende Icicle Cache por Breed. Porém, pessoal, é que esse Pokémon aqui, eu fiz ele totalmente forte já. Ele já tá com os R.V.s trocados. Já tá com o item trocado. Já tá com alguns ataques bons. Já tem também o item, né, que é o Fomdeo. Mas eu sei que pelo menos eu vou conseguir o que eu utilizar. Eu não vou utilizar ele pra nada mais. Até porque eu vou ter que capturar outro Pokémon desse, porque eu vou precisar de um fêmea. E também vou ter que procurar o outro Pokémon lá pra embridar com ele. Ou seja, mano, vai ser bem trabalhoso isso aqui, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Já que o Ivaio é um Pokémon que vale a pena ter no time, pessoal. Pra quem joga esse jogo aqui, sabe a força do Ivaio e sabe do que eu tô falando. Bom, chegamos nela aqui já. E agora, então, falta só a gente esperar os Pokémon spawnar mesmo. Que é a Sneasel e mais um Pokémon que vocês vão saber já já. E eu já volto, então, com uma Sneasel aqui, pessoal, na minha frente. Que, obviamente, eu vou pegar com a Nature Certa, que é a Nature Jolie. E pronto, consegui capturar ele, então. E agora só falta mais um Pokémon que já tá até esponado aqui, pessoal. Que é o Kubichu. Esse Pokémon aqui, se não me engano, eu não preciso pegar ele na Nature Certa. Então, cara, eu vou pegar ele... Na verdade, eu vou pegar na Nature Certa, sim, pessoal. Porque vai que precisa, né? Vou pegar ele Jolie, vai. Ó, boa, veio de primeira. Só que agora eu vou precisar de ajuda pra duas coisas. Pra evoluir esses Pokémonzinhos aqui, né, pra próxima forma. Até porque o Kubichu ainda não tem o Icical Cat. E vai aprender quando ele virar Biartic. E eu também vou precisar mudar, pessoal, este bioma aqui. Consegue me ajudar, se não me engano. Ô, Fom e Treva, mano. Eu tô precisando fazer uma estratégia que eu vou precisar de vocês, sabe? Mano, eu tenho medo das estratégias, tá bom? Mano, na verdade, é porque você tá ligado que eu tenho o Ivar no meu time, certo? Ah, tô ligado, aham. Então, pra mim pegar um ataque forte, eu vou precisar evoluir dois desses Pokémonzinhos aqui. Porque um ataque deles, eu vou ter que pegar por Bride. Ou seja, eu vou ter que refazer o meu Ivar inteiro. Pera, você vai jogar fora aquilo lá? É, eu vou ter que jogar fora, porque o Icical Cat só aprende bridando, entendeu? Ah, você sabia que esse ataque é que eu uso o meu Pinguim, né? Que? É o ataque que eu uso no Pinguim, tá ligado? Ah, sim, não, sim, então. O ataque mais forte. Por isso mesmo que eu quero trocar. Porque, tipo assim, querendo ou não, vai ser o ataque que mais vai dar dano, né? O Icical Cat dá 85. Então, cara, o ataque que eu tô dando aqui dá 40. Então, tipo assim, vai quase dobrar. Só que, pra isso, eu vou precisar evoluir pelo menos esses dois aqui. Um levelzinho, você consegue me ajudar aí? Um fom rapidão. Um levelzinho? Tipo, um level mesmo? É só evoluir. Esse aqui evolui pra Biasc, esse aqui evolui pra Weavile. Ah, então já joga aí. Então bora. Ó, ele tá evoluindo aqui, então, já pra Biasc. E, se não me engano, agora é pro ataque vir. Ele tem que vir. Esse ataque tem que vir certinho. Agora? Ah, tem que ser agora, ó. Vou aprender ou não? Icical Cat, nice. Nice, boa. Nice, boa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou apagar todos os outros ataques dele, né? Porque, pra não ter perigo, sabe? Então, apagar a Bia, apagar tudo, é já só esse que eu cast. E, ó, fom, uma coisa. Eu não, tipo, pra evoluir isso, eu preciso daquele item lá. Então, tipo assim, pra mim fazer a Biasc, não precisa evoluir ela, não, né? Mano, eu acho que não, mas se você quiser, mano, acho que eu tenho um Wizard Cloud aqui, mano. Mas eu acho que não precisa. Vamos fazer o teste. Só que, pra isso, eu vou precisar de vocês também, sabe pra quê? Pra quê, mano? Porque eu vou precisar de gelo. Ah, eu acho que tem aqui. É, eu acho que você tem, cara, eu acho que você tem, porque você tinha feito uma bridge com gelo, não tinha? Ah, eu fiz a do binguizinho mesmo, ó, gelo aqui, ó. Ah, tem? Então me dropa aqui rapidinho, porque eu vou lá fazer a minha bridge, então. Ó, o fom, eu... Tem mais? Mano, acho que só tem isso. Cara, então eu vou fazer o seguinte. Mas tem tá também, não dá não? Não, eu preciso de 80. É porque é tudo de gelo. Caralho, eu tenho que farmar então um pouco. Então, se vocês não conseguem lá no mesmo dia ele trazer pra mim, eu vou ficar ali bridando, aí vocês vão lá e traz pra mim. Então, pessoal, enquanto o Wolf e o Trevo vão lá, né, buscar gelo pra mim, eu já vou vindo aqui mudar a bridge, ó. Porque eu, como já tenho um computadorzinho aqui, esse aqui, pra quem não sabe a bridge que eu tava fazendo os ivens, é só eu vim cá e transformar esses blocos. Pronto, Zanirão. Eu acho que 48 tá suave, não tá? Cara, eu acho que tá, mano. 48 eu acho que dá aqui certinho. E, ó, só vim aqui então completar tudo. Ah, é tudo gelo, né? É, tudo gelo, aham. E, ó, fom, se não me engano, você tá com uma... Everstone que eu tinha dispensado, não tá? Mano, eu tenho, mano. Everstone serve pra quê mesmo? Mano, pro Pokémon que você tá brindando, pegar a nature da mãe ou do pai? É alguma cachca da mãe, mano. Isso, aí, não. Então é isso mesmo. Então você consegue um parcelo aí? Aqui, Everstone, mano. Aê, mano, obrigado, cara. Ó, já vou então colocar agora, então, na minha e vai... Tá, é isso mesmo. E aí eu vou colocar os dois pra brindar. E vamos ver agora se vai dar certinho, ó. Isso mesmo, não, tá certinho, tá certinho. Agora então é só a gente esperar, aham, que a bridge já vai funcionar aqui, pessoal. Bom, pessoal, um bom tempo se passou aqui então. Então eu até tomei café, já fiz tudo que eu tinha que fazer, mano. E, cara, parece não que o Biaschi realmente já chocou o ovo aqui. Ó, basicamente, pessoal, se eu vier aqui, eu posso pegar o ovo, né, obviamente. E agora eu tenho que ver se esse daqui vai dar certo. Então, pra isso, eu vou ter que ir lá na casa do meu inimigo Alexei. Porque, pessoal, o Alexei tem isso aqui, que faz a gente conseguir chocar o ovo mais rápido. Eu sei que ele é meu inimigo, cara, mas como ele não tá na base dele aqui, então eu acho que eu posso usar tranquilamente, ó. Shhh, conta pra nada pra ele, não. Deixa ele ficar sem saber, pô, porque aí a gente pode continuar utilizando aqui, né? Bom, deixa eu pensar aqui, então, e, pessoal, chocou. Agora, então, é só a gente ver se ele realmente deu certinho. Então eu vou clicar aqui no botão direito, Moves. E tá aqui, pessoal, a Icicle Cast, ó, Nice. Então, realmente, nossa, a Biaschi deu certo. Só que agora a gente tem que fazer algumas coisinhas, né? A gente tem que, primeiramente, pegar o nosso Ivaio, que tá aqui, tirar esse itemzinho que tá nela, e já guardar esse Ivaio em outro lugar, pessoal. Porque esse Pokémon que a gente não vai utilizar mais. Só que agora a gente vai precisar chamar o Wolf e o Trello, porque aí a gente vai ter que fazer outras coisas. Vai ter que sair daqui, né, dar um jeito. Ai, meu Deus do céu. Ai, ô, caraca! Ah, sai rapidinho, tá ligado? Ah, sou profissional, né? Mas agora vamos lá, então, tentar evoluir esse Pokémon, porque eu vou precisar, né? Vou precisar do Razor Claw, de ajuda pra colocar suquinho, e também pra evoluir com as Blisses que o Wolf tem. Eu, Wolf e o Trello, então, fizemos com que a minha Sneasel ficasse perfeita pro meu time. Tá, bom, agora, então, que a gente já fez o nosso Ivaio aqui, já, né, melhoramos os Ivis e tudo mais. Cara, eu quero testar ela, mano, porque agora sim ela tá certinha, né? E, cara, vamos testar aí. Então, fiz um timezinho aqui, né, que vai ser o meu time principal por hora. E, cara, eu quero testar com você, pode ser? Ó, vamos começar aqui, então. Lembrando que ela tá com o Focus 7. Focus 7, não, como é que é o nome daquele item lá? O qual? Focus Band, mano? É, aquela bandana lá. Ah, deve ser a Chess Band, provavelmente. É isso mesmo, aham. E, cara, nossa, tomou muito dano, tá? Nossa, velho. Mas você só tá acionando, né? Mano, eu tomei o pano. Quero ver o dano dela. Quero ver o trano dano. Ah, você tá querendo o dano dela. Tá, mas, ó, mano, pode jogar sério agora, tá? Eu quero ver se ela realmente vai dar conta. Tá, então, eu daria um Mesh Plot. Tá, força. Ai, mano. Você tá com o Focus 7 nesse trem? Eu tô com o Focus 7, aham. Caraca, mano, olha isso. Vou ter que gastar um ice qualquer só pra esse Pokémon, mano. Ai, mano. Tá, rapidest, mano. Tá, rapidest, cara. Caraca! Ai, olha. Focus 7 também? Não, não, você... Faltou 13 de vida. Caraca, mano, tá. Ó, derrotei dois Pokémons. Nossa, eu acho que eles derrotam também. Vou dar dano, tá? Ah, deu uma Void. Caraca, mano, meu Deus, ele. Mano, eu sou azarado pra Void, tá, mano? Eu sou azarado, mano. É muito azar, mas, mano, deu pra perceber que ela tá fortinha agora, né? Nossa, olha esse... Olha esse aqui, mano. Mano. Ele se esmolta. É porque, cara, eu fui lá no seu baú e peguei um TM de Earthquake, né? Foi aquela hora que você tava escondendo lá no baú. Tá, todos os momentos, né, ô Trevo. Tá, todos os momentos. Tá, toda hora eu vou lá. Mas, mano, deu pra perceber que ele tá bom, né? Caraca, velho. É, Suivai, aquela me surpreendeu, porque eu pensei que ela, tipo assim, ia derrotar só dois, só ela quase derrotou três. Mano, e... É porque ela tá com a Choice. Na batalha, Zanirão, você pode tirar o Pokémon de campo, que ela perde esse efeito da Choice, tá ligado, né? Ela perde? Perde, joga aí pra você ver. Ah, peraí, então, peraí. Então, peraí, ó. Vou jogar aqui. Vou dar uma SQL Cache aqui, ó. Ó, quase me derrotou. Tira ele de campo. Tá bom, aham, tirei. Aí entra o sapão, tá. Aí coloca de novo. Você pode estar... Caraca, o ataque muda. É, você pode mudar, mano, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Então, quando, por exemplo, esse SQL Cache acabar, eu posso muito bem, por exemplo, trocar o ataque e coisa, né? Aham? Isso é muito roubado. Que da hora, mano. Não, isso é bom demais, tá maluco? Não, agora vamos ver quantos que eu vou levar. Ó, três. Ai! Caraca! Ah, vamos ver se eu lembro esse aqui também. Esse aqui eu acho que vou gastar dois. Aí vai. Ai, mas eu não posso dar Void. Eu não posso... Boa, não der Void. Ó, será que eu... Será que eu levo? Caraca! Ué! É, esse aí eu acho que vai ser impossível. Que ele não vai tomar o primeiro dano, né? É. Ah, mano, assim, não. Mas ele é muito difícil, cara. Ele é muito difícil de coisar, mas, mano, deu pra perceber que ele tá bom, né? Eu gostei. Calmado, mano. Tá bonzinho, ó. Então, mano, tipo assim, é isso. Será que ele levou cinco pokémons, meu? É, ele levou cinco. Ele levou cinco, mano. Verdade, ele levou cinco, sobrou só um M-Kill. Só que agora... O Fão, eu preciso de uma missão pra você. Ai, lá vem. Que missão? Cara, eu tô pensando em fazer este pokémon aqui, mega. Não sei se vai ser pro time, mas eu quero fazer este pokémon aqui, sabe? Este pokémon aqui, eu falo que é o Aerodactyl, sabe? Mano! Ele é muito forte. Ele é forte, né? É, é forte. Só que tem um porém. A nature desse aqui tá errada. Não é de mim. E eu tô tentando pegar a Mint, sabe? Eu peguei. Então, eu peguei a Rest, a Bulge e a Careful. Só que eu não tenho a Jolly, que é a que eu preciso. Eu queria, cara, ver com vocês se eu consegui trocar, comprar de vocês a Jolly. Porque, mano, ficaria bom pra mim, sabe? Aí eu trevi aqui, mas eu só tenho trevinho. A gente tem uma Jolly aqui, deixa eu ver. Tá, tudo bem. Eu tenho uma Jolly aqui, uma sobrando mesmo. Porque alguém usou um monte. Alguém, alguém aqui usou, cara. Mas, Trevor, quanto você me cobra por essa Jolly aí, cara? O que você acha que eu cobraria? Eu, enfim, falei. Ah, uma Master Ballzinha. Não, peraí, peraí. Ó, eu te dou isso aqui, ó. Eu te dou isso aqui pela sua Jolly, ó. Dois. É, eu sei que você não precisa, cara. Mas você é do meu time, cara. Eu nem ia te cobrar, de verdade. Cara, mano, então, time, muito obrigado. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo aqui. Mano, eu vou fazer o seguinte. Se o pessoal quiser, eu faço esse vídeo. Mano, ele é bem forte, tá? Ele é bem forte, o Wiredo Dash, tá? Mano, ele é bem fortão. E eu tenho que pegar a Mega dele ainda. Então, tipo assim, eu vou ter que procurar a Mega. Então, só se o pessoal deixar, no mínimo, 1.200 likes pra fazer esse vídeo. Fechou, então, mano. Eu acho que eles vão querer, mano. Porque o Wiredo Dash é bem roubado. Isso é da hora. Porque agora eu já tenho, então, um passo feito. Mas, mano, muito obrigado, Trevor e eu, por ter me ajudado aqui, mano. Nessa missão que a gente fazia a Meditian. A Meditian não, a Evile. E também da do Mint, tá? Ok, então, finalmente, parece que eu consegui trocar, né? Um pouco o nosso time de chuva. E esse aqui, por enquanto, então, é o nosso time principal. Pessoal, eu coloquei o Sismistold, né? Que é um Pokémon modesto, ou seja, então ele é um SP ataque. Porém, todos aqui eu acho que são ataques físicos. Uma coisa que eu tenho que mudar no meu time é isso. Eu tenho que colocar pelo menos mais um SP ataque. Ou dois, pelo menos. Mas, por enquanto, cara, eu tô bem feliz. Eu acho agora com a Evile no nosso time, né? E a gente também conseguindo as nossas Mintes. A gente vai conseguir fazer cada vez times mais fortes.